Fala, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Meu nome é Lucas Willian. Está começando aqui um vídeo hoje um pouquinho diferente do que é comum aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aqui uma arte no Photoshop. Então, uma arte comum, sem 3D. A gente não vai trabalhar com 3D aqui, não diretamente. Mas é uma arte aí feita com inteligência artificial, tá? Então, a gente vai pegar algumas imagens, a gente cria algumas imagens na inteligência artificial e faz a junção de tudo lá no Photoshop e cria uma arte bem legal de hamburgueria, ok? Então, para a gente começar aqui é o seguinte. Antes de tudo, se você gostar desse tipo de vídeo aqui, por favor, deixa aí embaixo nos comentários se você gostou ou não, tá? Se inscreve lá. Eu gostei, pode trazer mais. Eu não gostei, não precisa trazer mais. Fala lá, que aí eu vou ver se o pessoal gosta desse tipo de vídeo aqui, tá? Segunda coisa, se você não é inscrito no canal, por favor, desce embaixo, clica no botão de gostei, tá? Não custa nada e você me ajuda, tá? Não custa nada, literalmente. Você não paga nada. Você só aperta o botão e pronto, tá? Então, faça isso agora, tá ok? Então, bora lá. Bom, como eu falei, a gente vai criar aqui uma arte com inteligência artificial, tá? E a inteligência artificial que a gente vai estar usando aqui para criar essa arte vai ser o Midi Journey, tá? Se você não entende sobre inteligência artificial, eu não vou entrar fundo aqui sobre, tá? É uma coisa que está bombando agora no momento. E você pode procurar em qualquer lugar que você vai achar um tanto de conteúdo, um tanto de coisa relacionada a isso, tá? Mas a princípio que você precisa saber é que você consegue criar imagens muito boas, muito legais, usando somente o Midi Journey, tá? O Midi Journey é uma inteligência artificial do Discord, tá? Você pode usar dentro do Discord, pode criar um servidor e colocar a inteligência para trabalhar dentro do seu servidor, tá? E dentro desse servidor você pode mandar os comandos para você criar suas imagens. Eu não vou mostrar o processo de adicionar o Midi Journey aqui dentro do Discord. Tem gente já fazendo isso para todo lado aí, tá? Então, se você quiser saber mais como colocar o Midi Journey dentro do Discord, usar ele literalmente, né? Pode procurar aí no YouTube também que você vai encontrar muitos tutoriais mostrando como fazer isso. Bom, então a princípio você já entendeu o que é o Midi Journey, né? A gente vai criar as imagens aqui. E aqui eu já estou com ele aberto, ó. E eu já criei várias coisas aqui, tá? Infelizmente bateu o limite, eu não consigo criar mais aqui, pelo menos com essa conta. Então, olha só, eu criei várias coisas bem loucas aqui, ó. Basicamente você dá o comando e ele cria a imagem com base em dados que ele coleta na rede, né? Então, ó, criei várias coisas aqui, olha, algumas imagens bem fodas, ó. Muito louca. Mas enfim, tá? A gente vai criar aqui uma arte de hamburieria. Então, aqui embaixo, ó, eu fiz, eu pedi para ele criar um hamburier, né? Então, ó, ele me deu quatro opções. É a segunda aqui também, engraçado, né? A mais realista aqui é a segunda, é claro, né? Por que não, né? Pois é. Então, ele deu para a gente aqui quatro opções. A gente poderia escolher qual, né? Qual que fica melhor. Eu escolhi aqui para a arte foi a primeira, a primeira opção. Mas você poderia escolher aqui entre as três outras aqui, né? Ou até na segunda aqui também, se você quiser fazer uma parada meio zoada. Então, olha só, eu pedi para ele escalonar aqui a primeira imagem, ó. Não sei o que aconteceu aqui, eu acho que acabou dando errado. Eu não sei o que aconteceu. Mas ele parece que pegou a primeira e fez a junção com a outra e me deu essa aqui, ó. Tá? Que não está aqui junto. Na verdade, está. É a quarta, né? A quarta aqui, ó. Depois eu desisti da quarta e fui para a primeira. A primeira está bem legal, né? Eu peguei ela, ó. Ele escalonou para mim. Ele mudou algumas coisas, né? Que não está igual, ó. Não está igual. Mudou algumas coisas e me deu esse resultado aqui, né? É a imagem legal, ela dá para usar. Não é... Você percebe que tem um grau aqui de não realismo, né? Não é muito realista. Mas já dá para usar. Então, foi isso que eu fiz, né? Peguei a imagem e usei. E o outro passo que eu fiz foi a criação aqui do background, né? Então, coloquei aqui, detalhe, é... Wolding Table with Wood Background, né? E ele me deu esse resultado aqui. Desculpa pelo meu inglês lindo, perfeito, tá? Aí ele me deu esses resultados aqui. Eu não gostei de nenhum, praticamente. Eu não sei se quarto aqui, ó. Deu para usar. Mas ainda assim, eu tive que fazer umas gambiarras no Photoshop, que inclusive não é muito recomendado, né? Mas como eu queria fazer uma parada toda de inteligência artificial, eu usei mesmo assim. E consegui aquele resultado, né? Tentei outras vezes aqui e não consegui uma coisa melhor. Então, usei aquela lá mesmo. Bola para frente, tá? Bom, vamos voltar lá para o hambúrguer, que foi ele que a gente usou e ele que a gente vai precisar fazer o recorte também, né? Para fazer o recorte, eu fiz uma coisa bem interessante, que eu não sei se vocês já sabem, mas o Canva é muito bom para fazer recorte, né? Então, eu joguei aqui a imagem do hambúrguer e pedi para ele recortar a imagem, ó. Editar a imagem, vim aqui em remover fundo. Ele fez o recorte bonitinho aqui do meu hambúrguer de frango, tá? Então, eu estava assim, com esse fundo aqui, meio difícil de recortar e tudo mais. E o Canva fez esse trabalho aqui belíssimo para a gente, com um recorte bem massa. A não ser que ele tirou aqui os detalhes, né? Ele tirou aqui as coisas do chão e separou só o hambúrguer para mim, ó. Então, ele reconheceu bem as partes e fez essa imagem aqui para mim, certo? Bom, foi só isso que eu fiz, tá? Depois eu separei algumas imagens de fogo, para a gente poder usar. A gente pode usar aqui o Furpik para pegar essas imagens de fogo. Tem várias aqui, ó. Você pode estar pegando para usar. Eu não sei ainda qual que eu vou usar, né? Mas a gente já vai começar isso aqui lá dentro do Photoshop. Eu vou baixar essa aqui já. Vou botar aqui na área de trabalho, legal. E se você quiser procurar fogos em outro lugar, você pode usar, tá? Você pode procurar, você pode procurar até no Google mesmo, Fire. Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa. Fire, imagem. Olha só, tem vários fogos aqui, ó. Eu acho que eu usei esse aqui, ó. Eu usei esse aqui, não tem uma qualidade muito boa, mas ele já serviu. Já abri aqui no... Dá para usar, tá? Dá para usar se você quiser. Eu vou salvar. A gente pode fazer uma complementação ali depois, né? Bom, é isso. O meu hambúrguer já está salvo. É só a gente fazer a composição. E a imagem da minha madeira ali, na mesa de madeira, também já está salva. E é só a gente começar tudo lá dentro do Photoshop, tá ok? Então, a gente vai começar essa parte agora. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Aqui no Photoshop a gente vai criar um arquivo padrão, rede social, tá? Agura 1080, altura 1350. Resolução aqui eu costumo colocar 300, tá? Modo de cores, cores RGB. Descer aqui embaixo, ó. Perfil de cor, não gerenciar cor, eu coloco. Mas aí você pode colocar um Adobe RGB 1998, tá? Clica nele aqui. Píxel quadrados e clica em criar. Pronto. Aí, ó. Está aqui com o arquivo. E a partir daqui a gente já vai começar a criar a nossa imagem, né? Bom, vou voltar aqui no Mid Journey para eu pegar aqui a imagem que eu escalonei, que seria essa aqui, ó. Porque eu não peguei ela ainda. Então, eu vou vir aqui em abrir no navegador. Vai abrir aqui a resolução alta. Não sei se eu conseguir pegar, ó. Essa mesmo, é essa mesmo. Vou copiar a imagem, na verdade, guardar a imagem. Colocar aqui na área de trabalho. Show. E pronto, ó. Eu vou pegar todas as minhas imagens que eu vou utilizar, mas primeiro eu vou colocar o hambúrguer e o fundo, tá? Então, o hambúrguer, hambúrguer de frango. Show, ó. A qualidade dele está boa, né? Eu fiz o recorte lá no campo, como eu mencionei. Eu vou só abrir aqui, ó, o objeto inteligente dele, clicando duas vezes, para eu remover essa parte aqui de fora, ó. Para eu ficar bem centralizinho aqui, ó. No hambúrguer, né? Para não sobrar espaço. Pronto, dá um Enter, salvar. Porque aí, ó, quando a gente apertar Ctrl T para não ouvir, tá? Ele vai estar do tamanho certo, tá? Então, feito isso, vou jogar aqui também a mesa de madeira, né? Toma isso uma cadeira aqui, né? Tá bem estranho. Mas enfim, tá? A gente vai começar a blocagem aqui agora. Então, a blocagem seria a gente achar os ângulos aqui da coisa e ver se a parada vai funcionar, né? E no caso, o hambúrguer ficaria aqui, assim, né? Lembrando, tá? Isso aqui não é uma arte para ficar realista, né? Até porque a gente está usando inteligência artificial. Se fosse para ficar realista, a gente ia usar uma fotografia de verdade, né? Aqui, mesmo sendo bastante realismo, né? Entregando bastante qualidade, isso aqui não convence que é de verdade, né? Não convence. Pelo menos a mim não convence, né? Então, não dá para exigir um realismo aqui na nossa cena por completo, tá? Aqui na imagem de fundo, ó, na madeira, a gente vai apertar Ctrl T nela. Vai apertar Shift, vai segurar, ó. Vai apertar Shift, vai clicar, vai segurar e vai dar uma achatada assim, ó, na imagem, tá? Ah, Lucas, aqui no fundo não se faz. Aqui eu vou fazer, tá? E não tem problema nenhum nisso, tá ok? Olha lá, ó. Deixa mais ou menos aqui assim, ó. Ok? Isso. Tem menos aqui, legal, ó. Aperto Enter. Show. Arrasto o meu hambúrguer um pouquinho mais para baixo, ó. Ainda assim, a perspectiva dele não está igual, né? Não está 100%. Aqui da mesa, né? Vou rastar mais um pouquinho, ó. Isso. Mais um pouquinho, ó. Tem pouco. Legal. Se quiser aumentar o tamanho também, você pode, ó. Beleza. O hambúrguer está meio que posicionado legal. Se quiser diminuir o tamanho do hambúrguer, você pode também, ó. Isso. E aí, de fundo, de fundo eu adicionei aqui uma textura de madeira também. Eu vou localizar a textura aqui. Eu não separei ela rapidinho, você vai encontrar ela aqui. Essa aqui eu acho que vai ficar legal, ó. Vou pegar ela. Ficar aqui na imagem. Adicionar ela. Uau. Se não ficar bom, eu refaço, tá? Pego outra. Pega aqui por baixo de tudo, ó. Ela vai ficar bem grande, eu não quero ficar grande. Pega essa aqui. Que é uma textura mesmo, né? Não é madeira, literalmente. Beleza. Eu vou trocar aqui, vou colocar outra. Vou colocar 73. 73. Pra lembrar, tá? Todos os arquivos aqui do projeto, desse vídeo aqui, vai estar sendo liberado pra vocês usarem e baixarem aí, tá? Então, o arquivo vai ser esse aqui, ó. A imagem, tá? Aumenta um pouquinho aqui, ó. Ela tá bem tranquilo, né? Pra usar, ó. Porque ela tá... Ela não é tão grande, né? A ponte atrapalha a nossa cena. Olha só. Aí eu venho aqui, ó. Ativo a máscara dela. Venho com a cor preta. Com o pincel aqui na opacidade 100. A cor preta, ó. Eu vou pintando aqui e removendo um pouco, ó. É, fazendo a passagem ficar suave ali, tá? Você poderia usar um gradiente pra fazer isso aqui, mas eu vou fazer na mão mesmo, tá? Beleza. E aí, plano de fundo aqui, ó. Tá na cor branca. Eu vou tirar o plano de fundo e vou colocar aqui um gradiente. Um gradiente ou uma cor sólida. Pode ser uma cor sólida. Mais ou menos aqui, ó. Nessa tonelidade da madeira, né? Uma cor mais escura, marrom. Isso, ó. Prova aqui por baixo. E aí eu venho no blend mode aqui da textura de madeira. E mudo aqui pra... Um sobrepor, talvez. Deixa eu ver aqui. Deixa eu desabilitar de baixo. Faz aqui. Pronto. Ó. Posso mudar aqui o blend mode. Multiplicação. Ó, multiplicação. Fica interessante. Vou colocar a multiplicação. Vou colocar aqui por baixo. Calma que a gente já vai resolver essa parada aqui do... Madeira, tá? Vamos ver aqui como é que tá ficando o fundo, ó. Olha só como é que ficou. Tá uma cor bem escura. Eu posso vir aqui na madeira. A cor do fundo, ó. E aumentar um pouquinho a tonelidade, ó. A luz, luminosidade. Pra ficar mais visível ali a textura de madeira, né? E aí, ó. Nessa aqui, eu vou aplicar uma máscara. E vou remover aqui, ó. Fazer uma transição. Aqui, ó. Tá? E aí eu posso vir aqui, ó. Vou remover também a máscara que eu queria do outro. Acho que não vai ser necessário, tá? Vem aqui, ó. Botão direito aqui em cima. Por camada. Pronto. E aí a transição vai acontecer somente aqui na... Nessa aqui, ó. Ok? Hambúrguer ligado, ó. Então ficou assim. Se você estiver achando que tá muito claro de fundo, você vem aqui, ó. E muda. Uma cor mais... Fura. Assim, ó. Aqui. Nessa tonelada aqui já tá legal, ó. Pronto. Beleza. O caminho aqui já tá andado, né? Agora só falta a gente equalizar tudo, adicionar a iluminação, né? Primeiro agora eu vou trabalhar aqui com a sombra do meu hambúrguer, né? Como é que eu vou fazer a sombra desse meu hambúrguer? Como a gente vai colocar um fogo aqui atrás, né? Uma iluminação bem forte aqui atrás, ó. Por padrão a sombra do meu hambúrguer, ele tinha que vir pra frente, né? Então a gente vai fazer uma sombra mais ou menos dessa linha aqui, ó. Vou rabiscar aqui pra você ver. Dessa ponta aqui, ó. Pra cá, ó. Uma sombra aqui, ó. Nessa posição mais ou menos, tá vendo? Aqui no meio aqui vai ser a sombra. Porque a iluminação do meu hambúrguer também, ó, tá vindo daqui, ó. Tá vendo? A iluminação da minha mesa também tá vindo daqui, ó, né? Como mudar a impressão. Olha lá. Beleza? Então vai ser mais ou menos nessa pegada a sombra, tá? A sombra aqui é bem simples de fazer. A gente vai simplesmente vir aqui, ó. Primeiro fazer uma sombra de contato bem firme. A gente vai usar pincel na cor preta. Não precisa ser preto 100%, tá? Pode ser uma cor aqui mais ou menos assim, ó. Tá marronzada da nossa cena. Aí quando você pintar aqui, ó, você pode vir e mudar o blend mode pra multiplicação, ó. Que ele vai ficar bem escuro. Não tão preto. E vai casar bem com a cena, né? Aí você pode vir aqui apagar e fazer de novo. Vai fazer aqui, ó. Um sombinho de contato aqui bem forte, bem firme. Com menos isso. Isso, ó. E aí você vai fazer com calma, tá? É dando vários cliques. Mais, ó. Por bola. Então a sombinha de contato, ó. Já tá dando. Temos assim uma qualidade melhor, né? Na nossa manipulação. Só com essa sombra que a gente colocou, ó. Com sombra, eu vou colocar aqui o nome de sombra. Contato. Fiquei errado, mas tudo bem. E agora a gente vai fazer outra sombra. Só que essa sombra a gente vai criar ela com uma caneta, né? Uma caneta aqui no forma. Então eu vou criar aqui mais ou menos nessa posição pra cá, ó. Nessa área aqui eu clico. Eu vou fazer essa voltinha aqui, ó. Bem suave. Beleza. E aqui eu posso fazer de qualquer jeito, ó. Não de qualquer jeito, mas me preocupar com ângulos. Porque aqui, ó. Ele vai ganhar uma máscara, tá? Ele vai receber uma máscara. Aqui eu vou colocar uma pequena voltinha também. Pra seguir o formato do meu frango ali, ó. Tá? Desligou aqui a... Aperto Alt e clica aqui na bolinha pra cancelar. E aí, ó. Vem aqui e fecho. Pronto. Ficou. Ficou de bola. Prosseguimos então, ó. Então... A sombra tá aqui. Eu vou colocar em modo multiplicação, ó. Ficou sim, né? Se você quiser mudar a cor aqui, ainda dá. Vou mudar a cor aqui pra uma cor mais escura, talvez, ó. Vai lá. Ainda dá. E agora eu vou duplicar ela. Vou deixar a outra desativada, só como backup. Vou transformar isso aqui como objeto inteligente. Beleza. E agora eu vou usar aqui uma opção chamada desfoque. Desfoque inclinação shift. Esse aqui, ó. Inclinação shift. Ok? Você vai posicionar o ponto próximo aqui, ó. Mais ou menos aqui. No caso, a sombra tá vindo ao meio de lado, né? Então eu vou tá rotacionando aqui a cena, ó. Aumenta aqui. Aqui, ó. Na bolinha aqui, ó. Você aumenta o desfoque, tá? Isso aumenta. Posiciona melhor aqui, ó. Rotaciona o desfoque aqui. Aumenta, ó. Ele vai ficando mais disperso, né? De acordo aí. Ficando o próximo objeto, ó. Tá vendo? Beleza. Vou dar um enter. Então a sombra dele ficou assim, ó. A gente tem duas sombras acontecendo já, ó. Tá vendo? Se ficar muito embaçado, você pode vir aqui, criar uma máscara e tirar um pouquinho aqui do canto, ó. A cor preta, tá? Preta. Ah, tá aqui misturo sólido. Dá aqui pra normal. Então, ó. Eu posso vir aqui e remover um pouco. Ó. Tá, ó. Trocou sim. Aqui na sombra. E já vai dar um resultado melhor pra gente, né? Se você quiser trazer a mesa um pouquinho mais pra baixo, ó. Pode fazer. Tá aí, ó. Estamos começando a dar aqui com a nossa manipulação, né? Bom, agora a iluminação. Vamos trabalhar a iluminação dele aqui. O fogo, eu já vou arrastar pra cá. Vamos arrastar o foguinho pra cá. Tá, o fogo. Esse aqui é um fogo. Pode usar ele. E aí, esse fogo aqui a gente pode colocar no modo de sobreposição linear ou sobreposição de cores. Eu costumo colocar no linear e vim aqui, ó. Eu apertar um Ctrl L. Mexi nos níveis pra... Pra puxar mais, ó. Da cor, né? E tirar aquela... Aquela parte que não vai ser útil do fogo, né? Que fica umas partes aqui na borda, né? E aí, ó. Você dá um contraste maior. A iluminação e fica bem melhor que usar, tá? Vamos só organizar tudo aqui primeiro pra gente não se perder, né? Vamos organizar desde o começo pra depois a gente não ficar perdido. Aqui eu vou chamar de BG. BG. Aqui eu vou chamar... Aqui eu vou chamar de sombra. Hambúrguer, na verdade. Ele tá HB. Pronto. E... Aqui, ó. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? O fogo eu vou jogar por baixo aqui do hambúrguer. Ele vai ficar aqui atrás, ó. Aí eu posso aumentar o tamanho dele. Acho que eu vou usar só uma certa parte da chama aqui. Vou jogar a outra aqui também. Pra eu ver como é que tá a outra. A outra vez aqui, ó. Isso aí. Mesma coisa. Eu vou colocar a posição linear. Ctrl L, tá vendo que ele tem uma iluminação aqui, ó. No quadrado. Você aperta Ctrl L, você remove isso, ó. Puxa na cor preta, ó. Ele dá uma filtrada melhor na iluminação. Fica bem melhor, tá? Vou jogar aqui pro baixo do hambúrguer. Vamos ver como ela fica aqui, ó. E aí, ó. Seria basicamente isso aqui, ó. Rotacionar um pouco. Aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. E aí a gente dá uma limpeza. Não uma limpeza, mas uma filtrada aqui na chamas. Seria uma máscara. E aqui, ó. A gente remove um pouquinho daqui, ó. Só um pouquinho daqui, ó. Se você quiser deixar um pouco assim. Você não pode pegar muito aqui embaixo, ó. Beleza. E aí já começa, ó. Já começa a dar uma melhorada, né. Mas aqui de baixo eu vou aumentar o tamanho dando um pouco. E ver qual chama que eu consigo utilizar aqui, ó. Um pouco, um pouco aqui. Ó, essa chama pode ficar aqui no canto, ó. Vamos aqui nessa posição. Ver se eu rotacionar ela aqui fica um pouquinho menor, talvez. Ó, tipo isso. E aí eu venho com a máscara e removo o restante que eu não vou usar. Beleza, ó. E aí ficou assim, ó. Ó. Quer rotacionar mais um pouco. Qual o tamanho. Olha aí. Começando a andar, né. Dá pra movimentar o hambúrguer, ó. Movimento aqui, não movimenta aí não. Aqui também que tá embalação aqui embaixo, ó. Aqui a sombra ainda tá mugadinha. Mexi-se em o hambúrguer um pouco. Vou botar ajeito aqui. Pronto. Aí outra coisa, tá. Como tem uma sombra no hambúrguer debaixo dele. Então a sombra também tem que tá dentro do hambúrguer. Então a gente vai criar uma camada. Vai adicionar essa camada clipada no hambúrguer, tá. E aí, ó. A gente vai colocar o pincel aqui. A cor, né, no caso. Uma cor mais escura, assim, mais ou menos, ó. Vai apertar a B, né. De pincel. Vamos colocar aqui no modo multiplicação. E aí a gente vai pintar aqui, ó. Dessa forma, ó. E dá uma escurecida a partir de baixo, ó. Antes de achar que tiver ficando muito forte, você pode diminuir a opacidade depois, tá. Preocupar somente em fazer o processo, ó. Isso. Diminuir a opacidade um pouco, ó. Fiz aqui. Beleza. Você pode dar dois cliques aqui na camada e mexer aqui na mesclagem, ó. Um pouquinho do preto. Dividindo o canal aqui, apertando o Alt, tá. Vem aqui a opção de mesclagem. Vem aqui, ó. Vai tá assim, ó. Você vem aqui, aperta Alt, clique e arrasta. Ele vai dividir a mesma coisa aqui embaixo, ó. Ó. Meio que dá uma suavidade melhor na sombra. Aí você pode aumentar a opacidade de novo. Olha lá, ó. Antes e depois. Se você quiser duplicar ela. Um pouquinho mais de força. E vai ter duas acontecendo aí, ó. Muito melhor, né. Ó, já estamos aqui andando com a nossa cena, né. Olha só. Vim atrás de mais um fogo aqui pra eu poder usar. Eu vou pegar esse fogo aqui também, ó. Que tá aqui no um splash, tá. É de graça. Você baixa gratuitamente aqui. Beleza. Mais um foguinho pra comprar a nossa cena. Vamos lá, então. Vamos, então, complementar o nosso hambúrguer aqui. A gente vai pegar o fogo lá que a gente quer que eu vou debaixar. Falto. Ó. Joguei pra cá. Legal. Pegou ele pra fora aqui. Pegou ele por baixo. Acho que foi esse aqui que eu usei no projeto original. E eu rotacionei ele um pouquinho assim, ó. E ele já pegou certinho aqui pra mim a posição que eu queria, ó. Tá vendo? Mundo aqui, faço aqui o processo, né. Sobre a posição de cor. Entrou L. Tá lá. Tipo isso aqui. Deixa eu ligar os outros pra ver como é que fica. Acho que esse aqui do canto, ó. Esse aqui eu não vou usar. Só somente esse aqui. É, horizontalmente. Vou horizontalmente e vertical. Acho que vertical não adianta, né. Isso aqui, ó. Ou horizontalmente. E aí ficaria dessa forma, né, ó. Bem legal. Você pode apertar um Ctrl L. A força dele aqui, ó. Ou se você quiser apertar um Ctrl B. E aí você pode trabalhar as cores aqui, ó. Puxar pro amarelo. Mais pro vermelho um pouco. Realças também, ó. Amarelo. Ele vai ficar mais brilhante, ó. Tá vendo? Muito legal. E aí você pode duplicar ele mais uma vez. Beleza. Protacionar de novo. Colocar aqui em cima, ó. Um pouquinho mais de chama, ó. Colocar ele também. Eu acho que vai ficar um pouquinho maior aí. Você pode vir com a máscara. E remover o excesso aqui, ó. Tá? Ele canta a mesma coisa. Eu vou aumentar um pouquinho de tamanho ele. Pronto, ó. Aqui nos excessos, ó. Também. E tá lá, ó. Agora só falta a gente fazer esse fogo abraçar a nossa hambúrguer. Então, eu vou deixar aqui, ó. Do grupo. Chamar ele aqui de far. Far, ó. Beleza. E agora vamos fazer a iluminação do nosso hambúrguer. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou criar aqui uma máscara em volta do meu hambúrguer. Então, eu vou fazer a seleção aqui, ó. Clicando com o control na camada do hambúrguer. Pronto. E ele vai fazer a seleção, ó. Legal. Vou criar aqui um grupo agora. E esse grupo eu vou jogar essa máscara que a gente acabou de fazer. E tudo que eu fizer nesse grupo aqui vai funcionar somente apenas no meu hambúrguer, tá? Então, eu vou criar aqui um equilíbrio de cores. Esse equilíbrio de cores eu vou puxar tudo para o amarelo. Tudo para o vermelho. Em tons médios, né? Em realces eu vou fazer a mesma coisa, ó. Amarelo e puxar para o vermelho. E a partir daqui eu vou dar um control e na minha máscara do equilíbrio de cores. Então, eu vou dar um control e. E aí, ó. Eu vou rabiscar. Vou colocar aqui na cor branca, ó. E vou rabiscando em volta do meu hambúrguer, ó. Criar essa iluminação como se o fogo estivesse criando a luz, né? Em volta ali, ó. Não é não? Não exagera muito, porque tem partes aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. Não vai ficar legal se você exagerar, ó. Tá? Vai com calma aqui. Branca, ó. Vai pintando devagarzinho. Lugares onde pode aqui. Você pode dar uma pequena forçada, ó. Isso. Aí, você vem aqui, ó. E duplica. Apaga a máscara. Diminui aqui um pouquinho do amarelo e do vermelho. Tons médios. Realças também, ó. Diminui um pouco. Vale. Vermelho também. E aí, você cria uma máscara. E aperta o control e. Beleza. Agora, você vai colocar o pincel aqui em 50%, mais ou menos. Vai pintando. E próximo aqui também, ó. Aí, a passagem vai ficar muito mais suave. E a iluminação da cena já vai ficando um pouquinho melhor, né? Olha lá, ó. Se quiser diminuir a opacidade aqui na camada, você pode fazer, ó. E aí, vamos tratar agora o nosso hambúrguer aqui, tá? Você pode fazer o tratamento do hambúrguer direto nele, né? Ou você poderia ir aqui criar um níveis. Níveis aqui, ó. Clipar ele. Fazer, ó. Controle aqui dos contrastes e tudo mais, ó. Bem legal também. Ou, se quiser, você pode vir. Vim na camada. Vim aqui em filtro. E usar o Camera Raw. Pra trabalhar nisso. E aí, ó. Você vem aqui no básico. Como a gente tá trabalhando em uma cor mais quente, Você pode puxar mais pra amarelado aqui, ó. Não muito, tá? Porque já tem um amarelo aplicado em cima dele. Mas se quiser puxar aqui pro lado, ó. E ver como é que tá a cena. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vamos dizer aqui, ó. Acho que não vai ter como arrastar aqui, né? Mas enfim, já vai dar pra entender, ó. Pode vir aqui, ó. Muita o contraste. Vim na exposição, ó. Realces, as sombras. E é mais no olho, tá? Fazer que com o tempo você vai melhorando a sua percepção sobre isso aqui, né? Um pouquinho de textura pra trazer qualidade, ó. Então, antes. Depois, ó. Depois, antes. Bem legal. Se você quiser diminuir um pouco aqui, pra não ficar muito forte as coisas. Vibração, você pode aumentar um pouquinho também. Vibração. Aumentar um pouquinho de detalhe, nitidez, ó. Um pouquinho, tá? Não muito. Ó. Depois. Apertar um OK. Ficou assim, ó. Bem mais bonito, né? Mas você percebe que ainda não tá legal isso aqui, né? Por quê? Porque a iluminação só tá pegando aqui o hambúrguer, né? Não tá pegando a cena toda. Você já vai criar uma cena toda aqui. Uma iluminação de geral. Pra gente poder trabalhar, né? Pra gente poder abraçar mais as coisas. Aqui eu vou fazer a mesma parada da mesclagem, ó. A sombra. E, ó. Ó. Mais sutil. E agora o fato da gente trabalhar a iluminação aqui do fundo, né? Vamos lá, então. Vamos ver que tá aqui. Depois a gente volta, tá? Vai fazendo o equilíbrio de tudo. Vamos agora fazer a iluminação de tudo aqui. Vou deixar ligado. Vou criar aqui uma... Uma... Uma camada de ajuste X chamada... Equilíbrio de cores também. Equilíbrio de cores. Jogo aqui pro amarelo. Aqui pro vermelho. Realces também, ó. Amarelo. Vermelho. Dou um Ctrl I pra inverter. Só vou ver aqui se funciona o Ctrl Blend Mode. Tá? Ver se fica legal o Ctrl Blend Mode. Ó. Desc mesmo. De jeito que tá. Vai se Ctrl I na máscara, né? E, ó. Fica o pincel. Limitando aqui, ó. Mais ou menos em volta. Tá? Ah, lembrando, tá? A iluminação não tá... É... Na verdade, as cores não tá certas aqui na madeira. Então, a gente vai ajustar isso também. Então, eu vou vir aqui. Ajuda de cores, ó. Equilíbrio de cores, na verdade. Vou clipar. Somente na cena, ó. Então, eu vou colocar o amarelinho aqui. Pinho de vermelho. Pra não exagerar muito. As sombras, a mesma coisa. Um pouquinho de amarelo. Pinho de vermelho. Tá lá. E já começa a ficar bem melhor, né? Começa. E aí, ó. É... Vou colocar também os níveis. E esses níveis, a gente vai mexer um pouquinho aqui, ó. Vai, desgaste, tá pro lado. Antes e depois, ó. Antes. Depois. Legal, né? Tá melhorando. E o fundo, Lucas? O fundo, a mesma coisa. O fundo, a gente já pode criar aqui um... Viu de cores, um pouquinho mais pro amarelo, ó. Vermelho. Jogar aqui um níveis pra dar contraste. Não pode puxar aqui muito, senão vai escurecer demais. Olha aí. Começou a ficar melhor, né? Começou. Ó. Vou colocar aqui. Deixar a esquerda ativada. Você inclui o Mask. Tá lá, ó. Nosso BG tá assim, né? Falta a gente finalizar a iluminação aqui da... Do fundo, ó. Então, a gente vai criar mais algumas luzes aqui, ó. Aqui a gente pode deixar bem forte, Porque aqui tem a... O fogo, né? Então, o fogo tá gerando uma luz bem forte por aqui, ó. Da região, né? Então, realmente a luz tem que ficar forte aqui. E agora... É... Que entra a parte legal aqui um pouco, né? Eu vou só remover aqui, ó. E... Daqui. Tá, show aqui também. Vai fazer a passagem aqui ficar bem sutil, ó. Isso. Depois, ó. Beleza? Vou remover um pouquinho, ó. Também. Eu vou mexer aqui, ó. Na... Ó. Na máscara do meu... Da minha madeira, porque eu tô vendo que a passagem dela tá bem ruim, ó. Tá. Vou mexer aqui mais firme. Um pouco. E... Tá bem melhor, né? Passagem. Pronto. Tá certo. Isso aqui tá difícil. Um pouquinho melhor. Um pouquinho só. Tá bom. Tá lá. Então, vamos fazer a iluminação aqui do fogo. Já brilhando, né? A iluminação aqui a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode vir aqui, ó. Criar uma camada nova. Adicionar aqui a cor mais ou menos aqui do fogo, ó. Nesse laranja aqui mais ou menos. Intentar aqui, ó. Colocar a luz, né? Bater aqui assim. Mudar o blend mode pra um... Imposição de cor. Adicionar aqui, ó. Imposição linear. Colocar por cima. Aí ele vai fazer a iluminação ali, ó. Aqui você pode diminuir o tamanho um pouco. E acho que aqui no fogo eu vou ter que voltar um pouco, ó. O fogo daqui, ó. Da direita. Tá estranho. Voltar aqui, ó. Um pouquinho, tá? Coisa dele. Isso. Agora eu posso voltar aqui, ó. E jogar a iluminação do fogo, ó. Jogando bem próximo do hambúrguer. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Eu costumo sempre fazer um teste, tá? Pra ver como é que fica. Vamos ficar bom pro teste de outro jeito. O outro jeito aqui seria o seguinte. Vou colocar aqui, ó. O Ctrl Shift E. Vou fazer uma camada mesclada. E aqui, colocar um desfoque gaussiano. Bem forte assim, mais ou menos, ó. E colocar um blend mode em divisão. Assim, inverte. Tem uma máscara. Inverte. E vai colocando iluminação, ó. Aí fica bem mais sutil. Não tão brilhoso igual tava. Ó. Olha aí. Se quiser fazer o teste. Vou apertar um Ctrl L aqui pra ficar mais forte, ó. Fazer também. Isso. Olha aí. Começando a ficar bom, né? Começando a ficar bom. Pra complementar aqui, a gente poderia também... Adicionar faíscas. Então a gente pode localizar umas faíscas aqui, ó. Digitar aqui, flares. Flares não. Particles, né? This far. Ah, eu vou colocar algumas partículas. Ou eu vou ver se eu consigo uma resolução maior. Uma grande. Essa aqui já daria pra usar. Ó, então eu vou copiar a imagem. Nem vou salvar, tá? Vou copiar a imagem só. Vim aqui no Photoshop. Vou vir aqui no Photoshop, vou jogar ela lá. Ó, cobertinho, objeto inteligente. Pra manter a resolução. E mudar o modo de mesclagem aqui pra... O posição adicionar. E aí, ó. Vou botacionar aqui. Tento encaixar. Pelo menos aqui na minha cena, ó. Pro L pra... E aí, eu criei uma máscara. E vem aqui rabiscando de algumas partes que não vai ser relevante pra gente, ó. Tá não. Tá buscando aqui um pouquinho de clique, ó. Beleza? Se você quiser jogar por baixo do hambúrguer, pode jogar. Pronto, ó. Tá ficando legal. Vamos ver o que mais a gente pode fazer. Eu vou trabalhar um pouquinho mais na sombra aqui do hambúrguer. Vou aplicar aqui mais uma vez. Tá um pouquinho mais forte, ó. Uma vez. Mais forte, tá bem melhor agora. Vou voltar aqui agora na iluminação que a gente fez. Essa iluminação aqui. A luz. Vou ver como é que tá aqui. Vou mexer naquela luz que tá bem forte. Naquela que a gente fez primeiro. Apagar a máscara dela. Vou criar uma máscara de novo. Inverter. Vou refazer, tá? Vou tirar a luz aqui pra eu ver. Pro branca. E, ó. Tô refazendo. Agora tá ficando bem sutil, né? Bem mais sutil. Mais uma coisa. Pincel. Por branca. Tá, ó. Essa parte aqui tá estourando muito. Não sei porquê, ó. Já tá estourando muito essa parte, ó. Vou mexer aqui um pouquinho na, 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 na Raw. Por aqui. Vou mexer aqui nos básicos. Vou tirar um pouquinho da, da exposição. Ó, tô. Não fica estourando. Ele pode atrapalhar a gente, né? Bom. O foguinho tá aqui. A iluminação aqui do meu franguito. O hambúrguer de frango já tá aqui também. E a sombra de baixo. Vou deixar ela mais forte. Duplicar ela aqui. Duplica. Mais forte agora. Deixa eu ver se tá tudo ok. Tá tudo ok. Bom, é isso. Vamos ajustar aqui a iluminação mais ainda. Com alguns brilhos aqui, ó. Assim, ó. E tal. E aí, ó. Você pode brincar aqui também. Colocar uma... Exposição. Aumentar a força da exposição. Então, o controle pra inverter. E aí, ó. Você dá um pingo aqui, ó. Nessa parte aqui de baixo, ó. Com a iluminação parecer que tá mais forte. Você pode jogar aqui por baixo do hambúrguer. Ó, tô. Olha lá. A diferença que dá, ó. Se quiser fazer um... Ascreta aqui também, ó. Um pouquinho. Perfeito, ó. Olha só a diferença que deu. Muito boa, né? Bom. A gente fez aqui agora... Praticamente tudo, né? Bom, agora a gente poderia ajustar aqui as cores do fogo, né? Vamos ver aqui. O que que dá pra fazer? Apertar Ctrl B aqui. Deixa aqui em realças. Mais amarelo, mais vermelho. Se quiser deixar o hambúrguer ligado pra ver como é que tá ficando, né? Ctrl B. Mexendo as sombras. Mais amarelo. Mais vermelho. Os médios, realces. Ombra, só. Beleza. Olha aí. Provei aqui também. Pronto. Mais ou menos isso. Partícula de fogo, eu não gostei. Você percebe que a aula tá ficando grande, mas é uma parte que eu gosto de ficar fazendo de boa, tá? Sem muita pressa. Pra eu não... Deixar ruim, né? Eu quero ficar bem legal esse projeto aqui. Vou fazer com calma. Tranquilo. Em correria. Quem tiver gostando da aula até agora, por favor, tá? Deixa o like aqui embaixo. Digita no comentário se você realmente tá gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal. Vou abrir uns algumas aqui. Não precisava. Deixa eu ver se eu acho outra partícula aqui. Pode ser essa aqui, vamos ver. Vou colocar aqui pra ver. A moda de mesclagem. Vai ficar muito cheia. Essa aqui é muito cheia. Corta o brilhante inteligente. Vai ficar um pouquinho. Máscara. E removendo um pouco, ó. Esse aqui não vai dar certo, não. Vai ficar muito cheio. Esse aqui já vai tá legal pra gente. Só remove aqui. Coloca a máscara e jogar aqui, ó. Aquele melhor. Legal. Tá aí. Show. Um fire. O fogo do fire, ó. A iluminação aqui um pouco, né? Mas a gente pode tá fazendo aqui. Mexe mais um pouquinho no hambúrguer. Vou colocar aqui um... Coloque um contraste. Coloque um contraste. Coloque um também um pouco. Legal. Bem chamativo, ó. Bem chamativo. E aí a gente vai criar uma iluminação bem simples aqui, ó. Pro fundo agora. Pra gente começar a entrar pra parte final, tá? Então, é... Só ver aqui que eu... Tô aqui algumas coisas aqui. E de... Effects. Beleza? Agora eu vou criar a iluminação que eu falei, né? A iluminação que eu falei eu vou criar aqui com uma caneta. Uma caneta cor branca. E vou fazer aqui, ó. Dessa forma aqui, bem tosquinha, ó. Tá? Mas aí na hora que eu aplicar não vai ficar tosco não, tá? Eu vou colocar aqui em... Sobrepor por enquanto. Inclinação shift, como eu falei. Primeiramente, né? Aquela função de desfoque aqui em galerinha de desfoques. Então, inclinação shift. Converter o objeto inteligente. Mudo o ponto aqui, ó. De desfoque. Colocar bem aqui. Rotaciona, né? Porque a posição da minha luz tá diferente. Aumenta a quantidade, ó. Arrasta mais aqui pra cima. Beleza? Ó. Ele tá estourando em cima do meu hambúrguer, né? Eu posso criar uma máscara aqui, ó. Pra remover um pouco. E essa luz, ó. Ela vai ficar aqui mais ou menos, ó. Porque, como eu falei anteriormente, o hambúrguer tem uma luz aqui em cima. E a minha mesa, ela também tem uma iluminação vindo de cima. Mais ou menos nessa posição aqui, ó. Você pode criar outra. Colocar em outro modo de mesclagem. Sei lá. Acho que não vai dar certo, não. Vou apagar aqui. Vou ver aqui. Luz direta. Sobre, acho que é melhor. Sobre, por. Vamos apertar um Ctrl L aqui pra... Não, mas enfim. Vou clicar duas vezes. Vou mexer, então, aqui na... Modo de mesclagem. Um pouquinho dos brancos, ó. Isso vai dar certo, isso. Pretos. E vai, ó. Menos força. Pronto. Vale. Mais ou menos isso. Ah, o nosso BG. Nosso BG. Nosso BG, eu vou colocar um níveis nele. Já tem níveis, né? É na de baixo. Vou colocar um níveis aqui, geral. Geral do BG, tá? Vou... Vou mexer só nesse aqui, ó. É bem melhor, ó. Bem melhor. Ok? E pra complementar, a gente vai adicionar um letrinha aqui bem simples, tá? Um letrinhazão bem simples pra gente fechar aqui com chave de ouro. Então, chique em. Flurry. Deixa eu ver se eu acho uma fonte aqui que eu usei. Vou escrever aqui o nome. Colocar a fonte. A fonte é a PressGothic regular, tá? Vou dar cor aqui pro branco. Colocar tudo em maiúsculo. E é a PressGothic, ela é um pouquinho mais larga. Deixa eu ver se eu tenho um pouquinho mais larga aqui. Acho que essa aqui é a única que eu tenho, regular. Beleza. Já que o espaçamento dela, zero. Sim. Duplico. Coloca pra baixo, burger. Beleza. Aumenta o tamanho do burger. Pronto. Colocar mais ou menos aqui no meu letrinha. Vou criar algumas guias aqui pra ajudar a gente a fazer um layout melhor, tá? Tem a borda de segurança, né? E tem também aqui, ó. Posição certinha pra gente colocar o nosso letrinha. Passando só um pouquinho mais pra baixo, que a gente vai colocar mais um letrinha aqui em cima. Uma frase chegou. Chegou o. Chegou o. E aí se você quiser colocar outra fonte, você pode colocar, ó. Colocar essas tools aqui mesmo. Pra dar certo. Ali, ó. O, o. Pickenburger. Primeiro tamanho. Vou deixar o mesmo tamanho, ó. Desportamento um pouco. Bom, acho que desse jeito aqui já ficou show de bola já. Aí se você quiser brincar mais ainda na... No letrinha, você pode vir aqui e colocar um sobrepor. Tá? Ou luz indireta. Tá? Pode colocar um sobrepor. Duplicar. E esse aqui que eu vou colocar um normal. Aí você coloca num grupo. De uma máscara, aperta Ctrl I. E aí você vem aqui e dá uma rabiscadinha, ó. Por branca. Isso, ó. E aí você vai fazer uma transição bem massa, ó. Sem. Bom. Vou voltar aqui, ó. É melhor. Olha, ó. Fica bem legal, tá? O chegou ele não vai receber esse efeito, não. Se você quiser botar ele aqui em... Sobrepor, você pode. Ou luz indireta. Depois no sobrepor. Vamos ver se funciona. Ali. Pode ser que fique legal, ó. Bom, enfim, tá? E aí, pra melhorar mais ainda, você pode vir e colocar dentro de um grupo. Chicken Burger, né? Pelo menos. Isso. E aqui nesse grupo você vai colocar o modo de mesclagem aqui, ó. É... Puxar. E fazer uma mesclagem melhor com o fundo, tá? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Um pouquinho do preto aqui, ó. Ele vai mesclando os cantos. E aqui do branco, ó. Embaixo, ó. Ele vai colocando a textura de baixo. No texto. Vai fazendo esse efeito aí bem massa, ó. Legal? Lá. E aqui eu vou deixar sem efeito mesmo. Normal. Ou... Repetir o processo aqui, né? Passou o depor. Na verdade, eu posso vir aqui e clicar duas vezes e fazer o mesmo esquema. Dividir aqui o slide, ó. E arrastar um pouco pra ele mesclar mais na cena. Isso. Prontinho. Tá? Faz aqui de... Isso aqui. A escala um pouco. Olha como é que tá aqui a hierarquia. Legal, ó. Ficou de bola. Bom. Pra equalizar tudo mais ainda, você pode... Diminuir o tamanho do hambúrguer. Ele não ficar tão gigante assim. Pau. Deixa eu ver aqui. Aqui tá pra... Os dois aqui eu posso movimentar. Mas aí... Vou fazer isso aqui. Eu preciso mexer em muitas coisas depois, tá? Eu não vou fazer isso não. Eu acho que tá legal aqui pra gente. E é basicamente isso, tá gente? Depois se quiser fazer uma pós-solução geral. Com um arquivo novo. Por exemplo, assim, ó. Pode selecionar tudo. É... Converter em objeto inteligente. Duplicar aqui, ó. Ctrl J. Vai ficar pesado, né? Vai... Vai usar um pouco. Converter em objeto inteligente. Vou colocar isso aqui num grupo. E esse aqui, ó. Você pode fazer uma pós-solução usando o camera wall. Pra finalizar, tá? Eu sei que muita gente não faz dessa forma. Inclusive, talvez não possa ser certo. Mas aqui só pra deixar as coisas mais... É... Conectadas, né? Você pode fazer assim pra... Dar um equilíbrio, né? Pode puxar um pouquinho pra azul aqui, ó. Pra não ficar tão... Amarelo. A expulsão, o contraste... Aquelas coisas sempre, né? Claridade, ó. Cura. Só um pouquinho de saturação. Aumentar, se você quiser. Devei a vibração, ó. Pequeno ajuste. E já fez esse resultado aqui pra gente. Tá bom? Vou dar um OK. Valei. Bom, esse foi o resultado da nossa aula aqui, tá? É... Lembrando, se você gostou desse tipo de vídeo aqui, por favor, tá? Não deixa de dar o like aí embaixo. E falar se você gostou ou não, tá? É claro que... A gente teve que acelerar um pouquinho aqui pra gente fazer algumas partes, tá? E... Ainda assim, não ficou 100%. Porque o tempo aqui... Eu acho que eu demorei mais de uma hora pra fazer isso aqui. Tá? Bem mais do que uma hora. Então... A gente tem que fazer com calma. Aqui eu fiz um pouquinho mais rápido. Só pra gente fazer a aula. Mas o princípio é o mesmo, tá? É só questão de você ajustar tudo e deixar mais condizente com o que você tem na sua cabeça, tá? Ok? Não faça com pressa. Não faça nada com pressa. Faça tudo numa boa, numa manha. E você consegue, sim, chegar no resultado legal com a qualidade de uma massa, tá? Bom, vou fazer a recomendação aqui agora, tá? Esse vídeo aqui, ele foi inspirado numa live que o André Costa fez no canal dele, né? O Desineiro. Então, ele fez um hambúrguer lá... Foi mais ou menos essa pegada aqui, mas só que num sentido mais literal, né? Um hot burger, um hambúrguer meio que de pimenta, alguma coisa assim que ele fez. E eu tava assistindo a live, resolvi botar em prática o que ele tava fazendo lá. E eu terminei o projeto antes dele finalizar o dele, né? Então, inclusive eu até postei antes aqui dele. Mas ele serviu aí de inspiração pra eu criar esse projetinho, tá? E ele também usou inteligência artificial pra fazer o projeto, tá? Então, ele fez tudo isso em live. Se você quiser ir lá ver, vou tá deixando o link aí na descrição pra você ir lá e conhecer o canal do André Costa e também assistir a live dele e tá aí consumindo o conteúdo dele, tá ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!